Eu acho que você é meu presente Fala aí galerinha do youtube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, trazendo mais um tutorial aqui pra vocês E o tutorial de hoje é de como gravar a tela do celular sem nenhum aplicativo A gente vai usar um programa pra fazer isso por nós O que a gente vai fazer? A gente vai estar com esse programa aqui Vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? Ele funciona via internet, beleza? E os androids tem que ser pelo menos superior a 5.1, beleza? 5.0, falei errado, beleza? Por que? Porque tem que ter pelo menos minicast, beleza? Depois de vocês baixarem, instalam normalmente Aparecer esse programinha aqui pra vocês Vocês abrem e aparecer esse programinha O que eu vou fazer com ele? Tem como vocês baixarem Vamos estudar direto O que vocês preferirem Ou vocês podem Que nem aqui Vou usar aqui no meu celular Vocês podem ver aí A gente vem em Play Tool, beleza? Como que é o seu transmissor Ou como é que é o seu transmissor E vai aparecer aqui o programa E a gente conecta com o celular, beleza? E como você pode ver Ele já conectou É isso né? O programa Vai dar um lag Vai dar um lag Pra estar gravando E eu vou... Vocês podem gravar Beleza? Eu não vou gravar aqui Porque Manda mais lag ainda Então O tutorial bem dizer É isso Se vocês gostarem do tutorial Deixa o seu like Ah Vai ficar sempre assim? Não, depende de computador pra computador Depende da internet sua Se a internet for rápido Se a internet for lenta Vai ser cada vez mais rápido, beleza? Eu tô de noite Eu tô gravando de noite A internet tá meio lenta aqui Então por isso que tá assim Podem me mostrar todos os objetivos Beleza? E é bem fácil de usar Grava em alta resolução Beleza? Aqui Vocês podem procurar a qualidade do meu vídeo Onde vai escolher e tal Formato Beleza? E aqui A qualidade A entrada do som O computador O sistema O microfone só Então é isso É... O tutorial de hoje Espero que tenha gostado Deixe seu like se você gostou Se inscreva aí no canal Compartilhe com seus amigos aí Que é nóis Pa Loow E aí Que o aluno o Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma